Olá pessoal do YouTube, como vão vocês? Tudo bem? Deus abençoe a todos. Pessoal, no vídeo de hoje estarei compartilhando aqui no meu canal os louvores do Pastor Volni e Maria Helena. O título do LP é Mais um ano de alegria. Este LP que irá aparecer aí na tela. Este aí. Ouça então esses belos louvores na voz de Pastor Volni e Maria Helena. Um abraço pessoal. Deus abençoe. Com muita alegria eu quero a você homenagear Por mais este aniversário teu jardim veio enriquecer Neste ano que passou Quanta alegria encontrou Mas quantas lágrimas também Que hoje você relembrou Parabéns pelo seu aniversário És feliz neste momento Que os teus anos mais aumente Pra viver ao lado de Cristo Em cada passo que darás Do Senhor não te esquecerás E nos próximos anos O nosso Deus te louvarás Não olhes para o mundo Pra trás não vais regressar Se com o seu aniversário Se com o teu Deus é ruim Sem o teu Deus é pior Sem o teu Deus é pior Parabéns pelo seu aniversário És feliz neste momento Que os teus anos mais aumente Pra viver ao lado de Cristo Pra viver ao lado de Cristo Que um dia Que um dia tu vais receber Se a tua alegria que é tão grande No céu muito maior No céu muito maior vai ser De todos os que aqui estão Não se lembrar No céu muito maior Neste ano não sei se estarão Mas uma coisa é certa Só no céu todos descansarão Parabéns pelo seu aniversário És feliz neste momento Que os teus anos mais aumentem Pra viver ao lado de Cristo Olho para o infinito Ouço o gojear da passarada Às vezes cantam, batem palmas É louvor da alma, engrandece a Deus Só os homens que se entregam a Deus Não se apegam, esquecem o amor Por isso eu louvarei Cristo é o rei, é meu salvador Por isso eu louvarei Cristo é o rei, é meu salvador Eu louvarei Ao meu Deus, eu louvarei Eu louvarei Sem medo, meu Deus Eu falarei As vezes eu fico pensando Fico meditando no amor de Deus Os homens é que se esquecem E não reconhecem os pecados seus Mas Deus que é amoroso É Deus glorioso E não tem medida Ele salva o rei, é meu salvador Ele salva a tua alma Perdoa o pecado E sar a tua ferida Ele salva a tua alma Perdoa o pecado E sar a tua ferida Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Ele salva a tua alma Tenho saudades Do irmão que caiu E nas ondas sumiu Sem olhar para o Senhor Tenho saudades Daquele que orava E comigo cantava Uma prece de amor Ó Senhor Deus Tu que tens todo o poder Faz tudo que te abraça Eu sempre hei que vencer Ao meu lado estás Para eu não perecer Senhor vou te obedecer Ao mundo eu não volto mais Tenho saudades E sua voz E sua voz eu não ouço mais Ó Senhor Deus Não volto mais Não volto mais Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue Cristo verdeu por todos nós Lavou meu pecado Lavou meu pecado Me tirou das trevas Me deu sua luz Vivo eu cantando Esta linda história Eu vivo cantando Uma nova canção Uma nova canção Que Jesus colocou Uma nova canção Uma nova canção Céria Céria de amor Céria de amor Eu sei as lutas A sua palavra A sua palavra jamais passou Passará os céus Passará a terra A sua palavra jamais passou Novo meu pecado A sua palavra é a terra Tai a terra A sua palavra O mundo não teve dó de mim A minha vida era um tormento sem fim Abandonado na miséria do pecado No meu caminho Satanás tinha traçado Mas um dia encontrei um grande amigo Estendeu a sua mão para mim Em desespero, agonia e lamento A minha vida a ele eu entreguei assim A morte me vinha rondando Eu bebia, eu fumava, eu jogava Eu no mundo esbanjei a minha vida Tudo que eu tinha, o pecado eu entregava Mas um dia encontrei um grande amigo Estendeu a sua mão para mim Em desespero, agonia e lamento A minha vida a ele eu entreguei assim Agora a Bíblia é meu alvo Eu confio só em Cristo, meu Senhor Hoje dou vivo o testemunho da verdade E em Jesus eu encontrei um Salvador Se sou feliz, pois Jesus quem me fez Se tenho a paz foi porque ele me deu As minhas dores sobre si ele levou Quando na cruz o seu sangue perdeu Vejo ao caminhar muitos ao andar Sem ter direção Já quase cansados e desanimados Sem ter salvação Procuram a paz, não encontram jamais O mundo não tem Procureu errados, pois são enganados Não conhece o bem Procureu errados, pois são enganados Deus não conhece o bem Saem procurar, até querem comprar A sua salvação Não é com dinheiro, Deus não é mas cadeiro Ele é perdão O desespero é grande O desespero é grande e não sabe aonde ter felicidade Cristo mestre divino Ele é Deus trino e é Pai de bondade Cristo mestre divino Ele é Deus trino e é Pai de bondade Se este é teu caso Cristo tem repouso, paz e segurança Nele não há mudança E também não tem sombra de variação Ele é amigo, quer estar contigo Para te salvar Ele dá ordem aos anjos Também aos arcanjos Para te guiar Ele dá ordem aos anjos Também aos arcanjos Para te guiar Parabéns a você Nesta data querida Parabéns a você, pastor Nesta data querida Muitas felicidades Com muitos anos de vida Mais um ano em sua vida Hoje completa Parabéns, pastor Parabéns Por muitos anos Nossa alegria almeida Pois desconstante Nesta luta até aqui Parabéns Parabéns, pastor Parabéns Que os teus anos Sejam longos Parabéns Parabéns, pastor Parabéns Que os teus anos Sejam longos Parabéns Foste escolhido Entre milhares e milhares Para anunciar Para anunciar Esta grande salvação Quanto os perdidos Inclusive era eu Inclusive era eu Mas Jesus escolhe os seus E por isso estou aqui Parabéns, pastor Parabéns Que os teus anos Sejam longos Parabéns Parabéns, pastor Parabéns Que os teus anos Sejam longos Parabéns Parabéns Oh, pastor Não tenho belas palavras Para pagar O que fez E estás fazendo Só Jesus Pode te dar O pagamento Oh, pastor Muito obrigado Meu pastor Parabéns, pastor Parabéns Que os teus anos Sejam longos Parabéns Parabéns, pastor Parabéns Que os teus anos Sejam longos Parabéns Na vida que passa o crente O teste é duro e cruel Por vezes é perseguido E até julgam infiel Mesmo que entregue a vida No serviço de Jesus Tropeçando quase cai Com o peso da cruz O crente sempre é julgado Há sempre alguém com recalque Surgindo inimigos gratuitos Usando de falsos truques Mas se o crente é perseguido Ele está na sua meta Porque assim fizeram Para os fiéis profetas Na luta é que se conhece O crente que é lutador Aquele que pelas almas Predica o seu amor Ele está preparado Pois pode ser atacado Se não está firme em Cristo Pode até ser derrotado Era menino quando Jesus me salvou Minha vida consagrou Para o evangelho pregar Eu não sabia o que o Senhor De mim queria Em oração lhe pedia Senhor venha me usar Para trabalhar O Senhor me escolheu E o dom me concedeu Eu não posso mais parar Eu quero ir até o fim Desta jornada Eu pensei que nesta estrada Muito terei que lutar Eis-me aqui Usa-me a mim Isto estou certo A luta não vai parar Só quando no céu chegar Poderei eu descansar Dos meus parentes Hoje na fé só resta eu Dos caminhos do Senhor Seguirei eu com amor Ó meu Senhor Vem de mim com paixão Às vezes luto em vão Parece que vou cair Ó Senhor Por que me escolheste Minhas fraquezas Não olhaste Sem Jesus Não posso ir Minhas fraquezas 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 Quanta tristeza meus olhos viram Ao contemplar a perdição Que este mundo sem ter piedade Quanta maldade e desolação Alma sofrendo, sendo enganada Pela vaidade muitos se vão Sentir em minha alma grande ansiedade De anunciar a salvação Os mensageiros estão parados Pela vaidade é grande fineza Porque até o meu coração Foi dominado pela tristeza Os lindos campos em flor de vida Almas feridas estão a chorar Contemplam no mundo tanta maldade A felicidade é de anunciar Foi pela fé que Deus me chamou Para pregar a salvação Cadeia de dores Pensei que me espera Aqui na terra terei aflição Jesus Cristo diz E não tem mais Porque o mundo eu já venci Porque eu venci E vós vencereis E até o fim com vós estarei No mundo passa a expor aflições E cruéis provações E cruéis provações Mas não desanimeis Sim Ó irmãos no Senhor Trabalhai por amor Muitas almas ganhais Muitas almas ganhais Pois quem semeia com lágrimas Pois quem semeia com lágrimas Pois o júbilo Muito se fará Embora Muitas vezes chorando Vai com fé caminhando O Senhor vencerá Por vezes Queres desanimar E até fraquejar Neste mar Neste mar De ilusão Se na luta Está sendo provado És cristão resgatado E verás salvação Pois quem semeia com lágrimas Com júbilo Muito se fará Embora Muitas vezes chorando Vai com fé caminhando O Senhor vencerá O Senhor vencerá O Senhor vencerá Aqui no mundo A luta é sem fim Só em Cristo Só em Cristo Eu vou confiar Eu sem Jesus Irei naufragar O que te preciso Sou meu mestre Sou meu mestre E é Senhor As minhas forças São frágeis Senhor Peço Tua graça Peço Tua graça Só assim Sou vencedor É só com Cristo Eu vou caminhar A Ele um dia E é só com Cristo Sou perseguido Senhor Por meu nome Mas com Jesus Eu não lutarei só Eu vou caminhar Eu vou caminhar